A curiosidade e a criatividade geralmente são pontos que os pais negligenciam. Ah, não precisa ser curioso, não. Aliás, curioso é xingamento. Menino, curioso, tira a mão daí. Curioso é xingamento, sendo que não deveria ser. Curiosidade é a... Como que eu posso colocar isso pra vocês? Curiosidade é o que te move pra aprender. Se você não tem curiosidade, você não aprende. Quem não tem interesse em nada, não aprende nada. Então, a curiosidade é um interesse prévio que você precisa ter pra aprender alguma coisa. Se eu não tiver curiosidade em nada, eu não aprendo. Então, as crianças nascem curiosas. Por quê? Porque elas querem aprender tudo. Elas nascem curiosas. Elas querem mexer em tudo. Elas querem falar tudo. Elas querem ver tudo. Elas querem fazer tudo. Pra criança é impensável ela não ser curiosa. Porque ela quer aprender. Não tem nenhuma fase da vida que a gente aprenda mais do que na infância. Nenhuma. Porque também não tem nenhuma fase da vida que a gente é tão curioso. Por quê? Porque é podado, né? Tira a mão daí. Isso não é brinquedo. Menino curioso, para de mexer com isso. A gente é podado o tempo inteiro. Ficam ali, ó, anos na nossa cabeça dizendo que curiosidade é ruim. A criança não pode ser curiosa. Sendo que é a curiosidade que leva a criança pro aprendizado. Que leva o adulto pro aprendizado. Um adulto que não é curioso também não transforma. Não. E aí